Mãe do povo Mãe do amor, ó mãe de Jesus Em ti nós vemos Homens e mulheres encontrando a luz Mãe do povo, mãe de um mundo novo Mãe do amor, ó mãe de Jesus Em ti nós vemos Homens e mulheres encontrando a luz Da humanidade, Mãe, daqui desta terra E da nova vida, Mãe, que aqui já começa Gera liberdade, Mãe, dá-nos a justiça Acalenta esta esperança que renasce em nós Mãe do povo, mãe de um mundo novo Mãe do amor, ó mãe de Jesus Em ti nós vemos Homens e mulheres encontrando a luz Mãe do povo, mãe de um mundo novo Mãe do amor, ó mãe de Jesus Em ti nós vemos Mãe do povo, mãe de um mundo novo Mãe do povo, ó mãe de Deus Mãe do povo, ó mãe de Deus Mãe do povo, ó mãe de Jesus Acalenta esta esperança que venha, Senhor